Olá gente, e aí como vocês estão? Fazendo um vídeo rapidinho aqui, mostrando como é que está o novo Recife Aqui são as duas torres gêmeas E mais na frente você já consegue ver O novo hotel E a gente vai mostrar como é que ficou O novo centro de convenções aqui do Recife, né gente? Ficou muito bonito Está praticamente pronto o novo centro de convenções E a gente vai mostrar para vocês como é que está aqui Em frente ao novo hotel Vamos dar uma voltinha aqui pelo Recife para mostrar tudo para você Vamos lá? Olá gente! Olá pessoal, tudo bom para vocês? Tudo bem? Graças a Deus, hein? A gente espera que vocês estejam bem Quanto tempo! O vento está forte Quem vai adivinhar onde estamos, amor? Estamos aqui para mostrar o novo Recife Expo Center O novo centro de convenções aqui do Recife, gente Então, junto com o vento e tudo, nós vamos estar mostrando Eu sou o Gutenberg Nascimento E eu, Miguel Gomes E estamos no canal Natureza Universal Então, gente, já está com previsão de inauguração agora para agosto, né amor? Será? Até que está bem adiantada as obras, né? Está lindo Então, gente, vamos estar mostrando aqui, né? Vocês desculpem aí o vento que está muito forte A gente não tem microfone de lapela profissional Tem o Xing Ling, mas fica muito ruim o som da voz Então, vai fazer um barulhinho aí do vento Mas, perdoa, gente, tá, gente? Nós somos aspirantes 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 Olha só como está ficando bonito Muito bonito Então, para quem estava na expectativa aí, né, gente? Está aqui o... Quem sabe a gente não vem para a inauguração, né? É, quem sabe a gente não é convidado, né? Convidado de luxo Mas só a roupa que a gente vai precisar comprar De querer Chique de chique Para participar aqui de um evento, né? Mas eu acho assim que Quando for aberto ao público Não precisa de muita coisa Muito luxo, não, né? Olha o carro O carro do Lincoln Eu acho que já tem gente A espetada aqui, viu? A gente vai tentar entrar A gente vai falar com os seguranças ali Para ver se eles deixam a gente entrar Para mostrar como é Pelo menos o salão, né? E se eles não deixar a gente entrar A gente pelo menos chegou perto E fica com a cara mexendo E fica com a cara mexendo, né? Vamos só esperar o sinal fechar ali Enquanto isso Enquanto o sinal não fecha Vamos mostrar na frente do novo hotel aqui Que estão fritando o peixe Aqui para os turistas Olha, de evento a gente entende Venha conhecer o primeiro centro de convenções Do Recife Até porque o centro de convenções Que a gente tem é em Olinda, né? Fechou o sinal Vamos atravessar Solta em carro Chique aqui, viu? Estacionado É Só de uma pessoa E o vento está lá dentro da câmera Fala lá, meu, com segurança Para ele deixar a gente entrar Ela vai resolver o problema Olha a piscina que tem aqui, gente O vento está tão forte Que lá embaixo Ela está escapando a água A gente entrou não No YouTube Teria como a gente só filmar Pelo menos aqui Nessa parte Obrigada Já teve evento Já teve evento E a gente não veio Boa tarde Boa tarde Aqui, ó Já teve dois eventos No próximo a gente vai ser convidado Né, amor? Olha a piscina Que colocaram aqui Dá para a gente sair nadando, né? É, bonito Local, ambiente Tu vai fazer o que para mim? Eu queria ir lá na frente Dentro da porta Dentro da porta do novo hotel Para ver se a gente consegue Se a gente consegue ver alguém famoso, né? Vai que o Orlinha Bragança está lá, não é, amor? Ele foi embora Ele foi embora? Hoje é o que? Hoje é 18 Foi hoje Se eu não me engano é hoje Foi para onde? Em... Marrocos Do asso para o Marrocos Ele disse que foi para Marrocos, né? Estava já no avião Fazendo os vídeos dele Vai ficar com saudade do Recife Né, Alberto? Adalberto, né? É Alberto Aceitei Olha só o vento como está forte, gente E a piscina está esborrando ali, ó Estão fritando o peixe para os hóspedes Olha os carros que estão estacionados aqui Mas o cheiro é diferente, né? É o cheiro de comida É de rico, a gente vai lá, né? O cheiro de novo A gente tem que ter cuidado, almoço A gente vai botar a gente para correr, né? Achando que a gente é pidente É, tem restaurante, tudo Mas a gente viu bonitinho É, dá para tapiar, né? Dá para tapiar, dá para tapiar, né? A gente viu bonitinho Tem um estacionamento ali, ó Vamos ver se a gente consegue entrar ali, ó É, faz enquanto que a gente está hospedado aqui Ele nem sabe A gente vai botar ali No sedeiro O nosso barco está ali, ó Aquele branco. E aqui é o que a gente vai achar que era... As escurtas, né? As varandas, né? A gente vai ver assim, né? E aqui é o que a gente chama de estaciona. Viva de barco, avios, né amor? É, só que... É, tá só com um barco ali ancorado. Só tem um. Mas esse aqui fica cheio, gente. Tem um restaurante, né? Olha como é. A varanda, olha lá em cima. E lá em cima, gente, tem uma... Piscina enorme. Não tem. Lá no teto tem uma piscina, né? Se não, o show. É, vamos voltar, né? Olha a varanda de um apartamento como é. Mas eu acho que aí ainda é o restaurante, né? As influências. As influências. As influências. A gente vai tentar ir até onde a gente puder. Tá certo, gente? A gente. Até onde a gente for barrado. É, tá? É. É, tá. Só tem a mosca, velho. É isso, né? Isso, cara. Isso, cara. Aproveitar que não está ventando aqui. É isso aí, gente. Mais um vídeo mostrando aqui como é que está o novo Recife. Lindo. Muito lindo. Vixi querer de todos. É que a obra está sendo bem rápida, né? É. Vai lá, Altamon. Aumente esse volume. Não, já falo demais. Essa semana toda no trabalho. Mas senão o pessoal não ouve a sua voz. Sim, para escutar. Tchau, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Deixe o seu like. Compartilha bem muito. E a gente se vê, hein? Tchau, tchau. Que a gente vai lá dentro comer um peixe frito. Sonha, sonha. Um peixe frito deve ser mais duas diárias tuas. Tchau. Ai, deve ser mesmo isso. Claro, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. ae Aqui é a doca. Aqui é a doca. Parece aquele bacana de filme que está sendo perseguido pela alfândega A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau.